O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou o plano de vacinação contra a covid-19 no Paraná. Assim que uma vacina for aprovada, o governo do estado seguirá as recomendações do Programa Nacional de Imunizações, que tem expertise em campanhas de vacinação. O Paraná está aberto a negociações com fabricantes das várias vacinas em teste, mas só comprará doses após o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós estamos organizados para o momento que tiver uma vacina à disposição, homologada pelos órgãos que fazem essa regulamentação, em especial a Anvisa, até porque nós não queremos fazer da nossa população nenhum tipo de povo cobaia. Nós queremos aplicar uma vacina que seja cientificamente eficaz. A Secretaria de Saúde do Paraná não vai deixar com que realmente reafirma que faça do povo Paraná um povo cobaia, não haverá isso. Nós vamos aplicar a vacina de acordo com a parte científica. A vacina que vai ser aplicada na população do Paraná não vai ser uma vacina política, vai ser uma vacina onde tenha garantia científica com segurança para trazer a imunização necessária para a nossa população. Os profissionais de saúde e idosos vão ser os primeiros a receber o medicamento. A previsão é de que no primeiro trimestre de 2021 a vacina chegue a todos os paranaenses. A princípio, a informação que nós temos é de cerca de oito milhões de doses até o final de janeiro para começar a vacinar os profissionais de saúde e os idosos. E nós temos que trabalhar com o cronograma, que nós acreditamos que a partir de março vai começar a ter volume suficiente para vacinar uma boa parte da população do Brasil e se enquadra no nosso estado para poder atender, em especial, as pessoas mais vulneráveis. O governador terminou com um alerta. Mesmo com a previsão da vacina, ainda é preciso tomar cuidado com o vírus. A vacina é uma esperança. Nós já temos uma vacina, na verdade, o mundo já tem uma vacina, pelo menos uma comprovadamente eficaz, que já está sendo colocada. Mas para chegar a todos e para o mundo inteiro, isso leva um tempo. Então nós teremos ainda dois, três, quatro meses ainda de cuidados que nós temos que ter, toda a população, até que essa vacina chegue a todos os brasileiros.